Marquinhos Lima, esse é show Chiquinho CDs, com potência de Chique Chique Oh paixão, Marquinhos Lima, falando de amor Quem é você? Alguém que já faz parte da minha vida Com esse olhar de fada, conquistou meu coração Um hoje apaixonado por você Nem o sol tem seu calor Quero ficar com você Sentir o seu corpo no meu É você a minha vida Minha doce paixão está no meu coração Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade É a paixão demais Vem pra matar minha saudade Vem pra matar minha saudade Vem pra matar minha saudade Quero seu amor pra mim Quero sentir felicidade Sem você não sei viver Vem pra matar minha saudade Vem pra matar minha saudade Vem pra matar minha saudade Lá você não sei Vem pra matar minha saudade Vem pra matar minha saudade Vem pra amar deixar, não consigo, eu tenho mil razões pra te deixar, não consigo, não consigo te deixar, fico louco pra te ver, se acaso me deixar, fico a ponto de morrer, é paixão A distância me perturba, e me leva até você, eu desfaço estar tranquilo, não adianta dá pra ver, você é o meu talismã, só me faz enlouquecer, já notei que não me ama, joga fora o meu querer, eu tenho mil razões pra te deixar, não consigo, eu tenho mil razões pra te deixar, não consigo, não consigo te deixar, fico louco pra te ver, se acaso não consigo me deixar, fico a ponto de morrer, eu tenho mil razões pra te deixar, não não consigo, eu tenho mil razões pra te deixar, não consigo é muita sofrer essa menina chiquinho cd's marquinhos lima, esse é show, ao paixão marquinhos lima, jogazinho das meninas ela ligou, dizendo não dá mais, alô, quem está falando? me disse que dessa vez, me diz o que fazer, pra não te perder, minha vida não é nada sem você, me diz o que fazer, pra não te perder, minha vida não é nada sem você não, não diga pai pai, pai pai, 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 não me diga jamais Mas não me deixe sofrer, porque minha vida não é nada sem você Sacrofimado apaixonado pra tocar no seu coração Outra vez ela voltou a me ligar Alô, quem está falando? E disse que desta vez vai me perdoar Volta, eu estou sozinho a te esperar Princesa, pra sempre eu vou te amar Volta, eu estou sozinho a te esperar Princesa, pra sempre eu vou te amar Não, não diga vai, 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 vai Não, me diga jamais Não, não diga vai, 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 vai Não, me diga jamais Não, me deixe sofrer, porque minha vida não é nada sem você Não, me deixe sozinho a te esperar Chiquinho CDs Chiquinho CDs Te olhar e te tocar é tão bom Limorina cor de bombom Eu peço que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu É muita paixão Marquinhos Lima Marquinhos Lima Esse é show Liguei pra te dizer Que vai anoitecer Preciso de você A noite vai chegar Estrelas vão brilhar E a gente vai se amar Só te ouvir Só te ouvir por telefone Assim não dá Não dá Eu preciso te sentir E te tocar Preciso te dizer Pra não te perder Faço tudo por você Te olhar e te tocar é tão bom Pele morena cor de bombom Eu peço que te amo por Deus Te quero muito mais do que eu Alguém maravilhoso encontrei Que nasce como a mina do amor Você tem a idade que eu Nós dois nasceu trazendo o amor Pra tocar no seu coração 100% apaixonado Só te ouvir por telefone Assim não dá Não dá Eu preciso te sentir E te tocar Eu preciso te sentir Preciso te dizer Pra não te perder Faço tudo por você Te olhar e te tocar é tão bom Pele morena cor de bombom Eu peço que te amo por Deus Eu te quero muito mais do que eu Alguém maravilhoso encontrei Alguém maravilhoso encontrei Que nasce como a mina do amor Você tem a idade que eu Nós dois nasceu trazendo o amor Alguém maravilhoso Alguém maravilhoso Que nasce como a mina do amor Você tem a idade que eu Nós dois nasceu trazendo o amor Que nasce como a mina do amor Chiquinhos CDs Marquinhos Lima Esse é show Oh paixão Minha vida Minha vida Está vazia Sem você As lembranças Dos seus beijos Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer De você Meu sentimento é um imenso prazer É É uma loucura de fogo e paixão É o nosso amor andando na contramão Esse amor Está no meu coração Mas chiquinho demais Mas chiquinho demais Te encontrar De encontrar Essa garota Dos meus sonhos Só me envolveu Só me envolveu É o nosso amor e paixão É o nosso amor andando na contramão Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer De você Eu não consigo esquecer Meu sentimento é um imenso prazer É É É É uma loucura de fogo e paixão É o nosso amor andando na contramão Esse amor Está no meu coração Esse amor Está no meu coração Eu não consigo esquecer